Olá, para quem não me conhece, eu sou o Renato Moreira R.M. Seja bem-vindo você a mais um vídeo. Ei, em Provérbios capítulo 2, capítulo 2, versículo de número 2, apenas para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. Então, está claramente que a palavra para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, inclinares o teu coração ao entendimento, significa que a sabedoria, o ensinamento, a palavra de Deus que vai trazer aos nossos corações o entendimento, a vida de Jesus em nossa vida, o amor de Cristo Jesus em nosso coração, a presença de Deus para nossa alma, a presença do Espírito Santo dentro de nós, o entendimento significa você entender a palavra de Deus, você entender que um dia você vai ser salvo, você entender que você, meu querido, está firmado na rocha, você entender que o seu nome está escrito no livro da vida, porque se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, você ficará para trás. Porque, meu querido, tem que estar escrito, você tem que estar ligado nos céus para que um dia você tenha a sua vitória, ou seja, a sua salvação. Então, tem entendimento, tem entendimento da profecia da Bíblia, porque está sendo cumprida. A palavra de Deus está sendo enviada aos quatro cantos da terra e pessoas estão brincando com Deus. Não estão dando ouvidos aos mandamentos. Não estão praticando o bem, não estão vindo para Cristo Jesus. Um dia para você ir, volta agora. Jesus está de braços abertos para te receber. Basta você colocar o seu coração na presença dEle. Se humilhar, buscar a face de Deus, buscar a face do Pai. E você vai ser, meu querido, salvo. Tua e tua casa. Em nome de Jesus, meu querido, vamos orar. Porque essa palavra foi uma palavra de abenço... De abenço... Para cada um de nós. Ei, seja abençoado você. Amém? Senhor Deus meu, Rei meu, Pai nosso que estás nos céus. Ó Deus querido, obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado, Senhor, porque eu sei que as Tuas misericórdias, Pai, duram para sempre. Obrigado, Senhor, porque Tu és grande, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Tu és esplendor, Tu és grandioso, Tu és glorioso, poderoso, Pai. Obrigado, Senhor. Senhor, muito obrigado pelo ar que eu respiro, por levantar da minha cama, por sair da minha casa e ir para o meu trabalho. Abençoado, protegido pela Tua bênção, protegido pelos Teus anjos, arcanjos, serafins, querubins. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és grande, porque Tu és tremendo. E as Tuas misericórdias, Senhor, sempre vai durar para sempre. Obrigado, então, Senhor, por estar conosco 24 horas da nossa vida, Pai. É o que eu te peço e te agradeço hoje para sempre. Amém e graças a Deus. Ei, você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sino de notificação e que Deus possa te abençoar. Eu vou ficando por aqui, terminou mais esse vídeo e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, estarei aqui de novo. Que Deus possa te abençoar o seu coração, na sua casa, seja em paz, fique em paz. Um grande abraço, tchau, tchau.